Fala aí galera da Elite Classics, aqui é o General Junk, meu menos é o mais um episódio de Konoa, Empire of Dreams. Fa humilha. O que é isso? Eu vou fazer um vídeo meio curto. Tentando que seja tão longo que no último episódio... Balmelha... Será que isso quebra, não? Engraçado que essa música, por algum motivo, me lembra a Arvon Shimon, cara. Acho que era a música do inverno, é meio parecida com essa aqui. Me lembra muito a música do inverno do... Back to Nature. Consegui pegar a chave... ... 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 Eu vou aceitar essa pancada. Eu vou aceitar esse dado. Bosta. Não dá. Vamos ver o que eu posso fazer. Ah, já sei. Vou deixar aqui mesmo. Achei que eu ia precisar do bloco, mas acho que eu não vou precisar. Beleza. 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 E principalmente, a água acima de dentro do drops... ...para por aqui... ...ele um pouquinho mais águia de dentro do receio. E não é, a água acima de dentro do que está acontecendo. ...e o que vai chegar? ...o que é, deixa eu preparar o Sininho, porém. Preciso, tudo pra efeito. ...e a vida. Pode fazer isso. Faltam 5 Eu perdi um perilo de tempo É uma de quatro Para proteger a vida E uma de quatro Para proteger a vida E tem que ganhar Para proteger a vida Fase completa Acho que dá pra fazer mais uma fase Vem comigo Agora eu tenho que guardar até o fim Um puzzle bem fácil Bem fácil Você não é burro que nem eu Acho que vai dar agora Consegui Vamos ver agora Ah, droga Só quero aqueles negocinhos Ah, bosta BOSTON 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 Joguei o troço aqui bem retardado Droga Droga Consegui Vai, vai se ferrar Riau, consegui Caraca Preciso de um negócio de recuperar HP urgente Agora eu tenho que chegar no cuidado Ai caraca, quase que eu sou acertado É agora hein Opa Opa Você vem comigo Beleza, completei tudo Vem comigo de novo amiguinhos Ai 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 Caraca, caraca, caraca Você vem comigo Pode ser que eu preciso de você aqui em cima Perfeito 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 Errei Perfeito 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 Para você Perfeito O que é isso? Caramba, nada pra recuperar HP, mano. Vem cá. Então, você subir, você escorrega. Você escorrega. Você escorrega. Não, não... Não... Cosa... Toca de volta, mano. Fica feito por trás. Toma, não. Eu estou Nissan. Eu estou aqui. E eu estou aqui, não disse nada. Não dá certo. Não tem nada de nada. É que eu não quero fazer o vídeo. Fala, gente. Fala, gente. Fala, gente. Fala, gente. Fala. Fala, gente. Fala. Fala. Fala.